Outlog, quem serve Yetaxa? Nós, como sumo sacerdote do templo. Qual a função dos outros? Yetaxa? Qual seria melhor se um deles liderasse nosso exército? O jovem? Um guerreiro agraciado pelos deuses. Mas Ixta é o guerreiro escolhido. Desde que Ixta se prove mais valoroso. Que o servo de Yetaxa. Está decidido. O ancião pode embarcar conosco. Você deverá treinar para liderar nosso exército. Isso não deveria ser decidido por Yetaxa. Yetaxa não recusaria tamanha honra. Eu aceito. Outlog, leve o ancião para o Jardim da Paz. Onde ele se sentirá confortável. Venha, vamos nos encontrar com o Ixta. Quem é ele? Seu rival na disputa pelo comando. Grande Tlaloc. Deus da chuva. Eu, Tlotoxo. Sumo sacerdote dos sacrifícios. Suplico para que despede suas dádivas sobre nossas castigadas terras. Dê-nos água para a fonte da vida. E nos honraremos com sangue. Não! Pare! Eu, Yetaxa, ordeno. Não haverá mais derramamento de sangue. Você me negou a honra. Nos honre com a sua morte. Não, essa não é Yetaxa. Essa é uma falsa deusa. E eu vou destruí-la. Bem, minha jovem, espero que seja satisfeita. Um dia alegre, não? Doutor, por favor. Eu a avisei, não foi? Mas não, você sabia o que fazer. Eu não conseguia ver um homem sendo sacrificado. Acha que não sentimos o mesmo? Não, claro que não. Então por que não nos deixou em paz? Sacrifício é a tradição deles. E a religião. Não há nada que possamos fazer. Eu tinha que tentar. Sim, e o que aconteceu? Tladoxo não acredita mais em você. Nossas vidas correm perigo e Susan está presa em algum tipo de seminário. Pelo menos ela está a salvo. A salvo? A salvo, ela estava aqui antes de você ter se intrometido. Eu queria que chovesse sem aquele homem ser morto. Eu queria que eles vissem que a morte não era necessária. Você não entende que ele queria ser oferecido aos deuses? Fazer ele se sentir único? Eu só não tinha pensado nisso. Esse é o problema. Você não pensou? Vem embora. Me deixa sozinha. Perdoe-me, minha cara. Não queria ter sido tão áspero. Você tinha todo o direito de achar assim. O que está feito, está feito. Depende de você o que acontecerá depois. De mim? Sim, você terá que tomar conta de Tlaxelol. Sim, você terá que tomar conta de Tlaxelol.